Olha o que o cliente me mandou, ele tem essa velharia, ele tem um Zulu Delta, rapaz, eu tentei um Zulu Delta, eu tive também um, eu pintei a caixa dele de branco, aí ele ficou muito bonito, eu era muito peixizão mesmo, safado, hoje em dia eu tô mais sério, pô, mas naquela época eu barbarizava, ô rapaz, isso é uma beleza, ô macanudo, brinque brinque, eu gostaria de saber se tem algum caminhoneiro, aí na frequência. É, aqui tem, é, e doito rola rola aqui, apontado, direcionado para a capital da fumaça, É, aqui, está aqui, eu sou o Eynor, eu estou aqui direcionado aqui para a capital da fumaça, fazendo transporte de buraxudo, é, eu recalçutado, que eu tô andando aqui para a capital da fumaça, é, brinque brinque. Ô macanudo, ô caminhoneiro, que prazer imenso falar com o macanudo, que transporta a glória da nossa nação, aqui é tudo sentado. O mais malvado dos metralhas, macanudo, é, ô, o que que você está fazendo perdido aqui no vinte e seis oito cinco cinco? Eu gostaria de saber se eu posso fazer uma pergunta para o senhor. Ah, macanudo, aqui é o dezoito rola rola, a estação da flecha dourada, apontado, direcionado para a capital da fumaça, olha, brinque brinque, brinque, a vontade aí com seus comentários. Ô meu, eu queria, eu gostaria de saber porque você é tão babaca, porra, eu soube que você, você faz xixi nos pneus, é verdade, que você é um porcão do cacete. Nós aqui, os metralhas, já não aguentamos mais, entendeu, as mulheres de vocês vindo aqui à procura de homens de verdade. Olha bolas, cara Porra, você não podia parar um pouco em casa Dar uma assistência à sua mulher, porra Olha, a gente se divertia muito Na faixa do cidadão Olha, muito bom Olha só o aparelho que ele tem Olha só Mas, imagina, rapaz Um dos primeiros que é multinacionais KR1400 Potência estúpida 5 watts por canal Olha aqui Rapaz, olha que coisa louca A CC é da Amazônia, rapaz Está vendo aqui, 65 watts de consumo Dá uns 40 de som 20 por canal Porra, em 4 ohms, cara Deve dar 10 por canal 8, 10 por canal E 8 ohms Para que ele tem O que o rapaz tem Porra, meu Que bacana, rapaz Olha, esse ele vai fazer Montar os DX aí dentro Esse CR-CR é bacaninha, bonitinho Oh, rapaz, vai ficar bonito Esse negócio aí, viu Meio quente Essa caixa aí Parece que não tem muita ventilação não Eu não sei não Olha aqui Os misturadores E tonalidades Ok Mas tudo fechado Repara, não tem furo embaixo Tudo certinho Feito para cozinhar Para o ficador Esse negócio Vai usar esse trafo Olha o Twitter Que ele vai usar, rapaz Agora o melhor de tudo, gente É a mãe dele Que gracinha Você não tinha Oh, o gerador Aqui, o rádio O gerador, cara Ele não podia Ele não podia Olha só o som que ele tem, cara Conjunto completo Rapaz, olha Dos velhos tempos Que não volta mais Aqui, rapaz O que ele não podia Me mostrar É essa mama italiana Que gracinha, rapaz E você faz uma pizza Que é uma maravilha Olha a mama Que coisa linda Que mulher engraçadinha Mas que prazer, rapaz Fazer contato com vocês Aí do Meus queridos clientes Viu Agora Eu quero saber uma coisa Você não é caminhoneiro, não É o nosso homem É evocado com caminhoneiro O que era mais gozado Do grupo Irmãos Metralhas É que a maior parte Dos integrantes Eles eram caminhoneiros Mas Eram caminhoneiros Que tiravam onda Com caminhoneiros Entendeu Ficava assim Porra A gente tirava muito A onda do caminhoneiro Porque o caminhoneiro Se perdia Caia no nosso canal Aquele era o canal Da Esculhambação Ali entrava Caia ali Era Esculhambação No resto dos canais A gente era gravatinha Tudo certo 73 521 Abraço Extensivo Mas caiu ali Na baderna No canal da baderna Nossa Não tinha perdão Ali não tinha Não tinha perdão Cara A gente massacrava mesmo Olha E a maior parte Do nosso pessoal Dos metralhas Eram caminhoneiros Eu sei que foram 30 anos Onde eu me diverti muito Hoje eu já estou meio Velho Meio sério Já não gosto muito mais Da sacanagem não Mas na época Eu gostava Da sacanagem Olha Muito bom Muito bom Brinque brinque Macanudo Dua